A conversa é com o Eduardo Santiago, da Santiago Colton, que fala conosco de Belo Horizonte, Minas Gerais, para comentar então sobre essas projeções aí, tanto do USDA como também da Conab aqui no Brasil. Eduardo, seja bem-vindo ao Canal do Boi. Eu queria que você falasse então sobre essas projeções de redução nos estoques de passagem internos e também externos. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Sara. Obrigado ao Canal do Boi. Olá geral a todos aí que estão nos assistindo. Realmente a demanda puxou um pouco, tanto no Brasil quanto lá fora e prevê-se uma redução. Uma vez que o consumo está puxando um pouquinho, a produção não está acompanhando. Então, a gente imagina e o USDA está mostrando isso, que os estoques finais são reduzidos e isso puxa o preço um pouco para cima. O preço está mais altista. Nós somos altistas nesse momento. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, né? Se essas reduções já estão precificadas no mercado do algodão ou se deve haver um cenário de alta ainda mais para frente no médio prazo? É, esses últimos relatórios do USDA, eles já estão de certa forma precificados, tanto é que os movimentos não estão grandes e tem alguma linha de resistência ainda tentando impedir essa alta, mas a gente acha que ainda tem espaço para subir e especialmente porque essa situação climática nos Estados Unidos ainda não está muito definida e as questões de China com a Austrália, de questões políticas entre esses dois países, também interferiu nesse comércio dos dois países e a questão puxando o preço de alguma maneira para cima. Eduardo, e aqui internamente para a próxima safra, há também a perspectiva de redução na área plantada da Bahia, que é um estado importante na produção de algodão nacional e isso com certeza ainda vai elevar os preços num longo prazo, né? Vamos dizer. Sim. É interessante essa questão que você abordou agora sobre essa nova safra que está começando agora. Minas Gerais até já começa a colher, já começou a entregar algodão novo já, São Paulo também. Essa questão é a seguinte, a seca atingiu todo o centro-oeste e prevendo, a gente tinha uma previsão de uma redução de produção grande, de produtividade e talvez até de qualidade. Mas essa semana houve uma redução, uma reunião entre os agrônomos brasileiros e chegou-se à conclusão que essa produção não vai cair tanto. Vai cair por causa da área reduzida, mas a produtividade não deve ser atingida, que eu acho que os agrônomos conseguiram atuar em tempo de impedir uma queda de produção com a tecnologia que eles têm hoje. E acredita-se que a qualidade também não será afetada. Porém, o preço continua sendo puxado para cima, uma vez que o consumo brasileiro está subindo e a exportação continua muito forte. E com a exportação muito forte e todo esse cenário, existe algum risco do mercado doméstico ficar desabastecido? Não, Sara. É uma questão de paridade de preço entre o mercado doméstico e exportação. Faltar o algodão, não falta. Essa palavra, esse é um risco que não existe. Existe uma importação com o preço subir demais, porque se o mercado interno não quiser pagar o preço, a exportação vai pagar. Então, a paridade de exportação vai puxar o preço para cima seguramente. O câmbio é que vai ser determinante e ele vem caindo. Então, a gente não quer falar sobre câmbio, que aí é arriscar demais. Com certeza. Eduardo, agora para finalizar, o mercado do algodão, ele se protege muito bem com as compras, com entregas a longo prazo. Inclusive, aqui na Bolsa Brasileira de Mercadorias já tem negócios com o algodão, com entrega lá para 2023. E uma dessas negociações foi feita pela própria Santiago Cotto. Como que funciona isso e como que você enxerga essa forma de operar no mercado do algodão hoje aqui no Brasil? Veja, os grandes grupos, os grandes produtores, eles já vão se protegendo e fazendo a antecipação de todo o planejamento deles. Com isso, eles têm que tomar posições antecipadas. Então, de fato, os preços, aparentemente, para 2023 não são tão convidativos, mas, na medida que ele trava a venda, ele trava a compra do lado de cá e ele se protege e já faz um planejamento a longo prazo maior, mais tranquilo e com que ele pode trabalhar com mais calma todos esses elementos depois. Então, realmente, apesar de ser um mês menor do que 2022, do que 2021, mas os negócios já estão acontecendo, ainda no volume pequeno. Nós temos na BBM hoje 9 mil toneladas registradas apenas, mas já é o início, o pontapé, que já tem um mês e pouco a gente fez esse negócio, os nossos colegas também fizeram. Então, a coisa está começando a andar, tá? É uma segurança, né, Eduardo? Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, um prazer falar com você. Muito obrigado a todos do canal do Boi e pela oportunidade, mais uma vez, renovada aqui conosco. Grande abraço. Ficamos por aqui, então, de São Paulo, Sara Kirchhoff.